E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo novamente, em mais um episódio do quadro Minhas Memórias. E hoje vou estar falando a respeito das minhas memórias sobre a Espada Selvagem de Conan, que foi como eu conheci Conan o Bárbaro, ou Conan o Simério, como também é muito conhecido no próprio universo do Conan e entre os fãs do Conan. Tenho que dar uma contextualizada. Quando eu era pequeno, eu lia muitos quadrinhos da Turma da Mônica. E depois, com o meu vício em videogame nos anos 90, eu parei um pouco com esses quadrinhos da Turma da Mônica e comecei a ler mais revistas de videogames, tipo Ação Games e Super Games, e às vezes comprava alguns quadrinhos da Mônica ou novos nas bancas, ou em alguns cebos. E não lembro como que aconteceu, não lembro se foi numa banca que tinha a revista usada do Conan nos anos 80, ou se foi realmente num cebo. Eu vi a capa lá do Conan, muito bem ilustrada, quer dizer, desse quadrinho específico. Porque o Conan começou na literatura, como contos, depois ele passou para as mãos da Marvel por muitos anos, e depois saiu de novo, uma história confusa, que não sei se vou abordar aqui para não distorcer muito. Mas voltou agora de novo os quadrinhos para a Marvel. E eu vi a capa, o Conan em cima de um cavalo, decapitando a cabeça de alguém. E essa Espada Selvagem de Conan, ela teve que mudar o formato, não podia ser o formato de um gibi padrão, porque tinha umas regras lá nos Estados Unidos, uma comissão de quadrinhos, uma coisa assim. E o Conan, por si, essa saga da Espada Selvagem, ela é muito explícita em muitas coisas. Tem muito gore, apesar de eu não gostar disso em filmes, viver reclamando do Tarantino por enfiar isso nos filmes dele e tudo mais, nos quadrinhos do Conan, como era em preto e branco, eu não ligava. Então tinha muita coisa pesada e densa, que provavelmente por alguma censura não podia ser publicada no formato de bi padrão mais comercial. E lá fora, a edição original, em inglês, Savage Word of Conan, foi publicada de 1974 a 1995, em 235 números. No Brasil, foi publicado pela Editora Bill num período menor de tempo, de 1984 a 2001, mas no mesmo formato magazine da Savage Word of Conan. E eu lembro que fiquei maravilhado com as histórias, como eu falei, eram histórias fantásticas. O Conan sempre se deparava com figuras cabulosas, cobras, serpentes gigantescas. Inclusive, aparece até nessa referência, num dos filmes do Conan com chuvas negras, provavelmente uma referência a algumas histórias da espada selvagem de Conan. Porque como eu falei, o Conan era publicado por vários formatos diferentes, mas essa espada selvagem foi a que mais me marcou mesmo, as melhores histórias acho que estavam lá. Sempre tinha umas mulheres ali, com umas roupas sensuais. Mas o próprio Conan, ele já era um herói que mostrava seus músculos, totalmente brutalizado, com aquela expressão de ódio na cara, até a sua origem e tal, mas ninguém ficava Oh, nossa, o cara é todo musculoso e as roupas dele são mínimas. Homem de verdade não age assim, como as feminazes ficam enchendo o saco hoje com o papo furado de objetificação de mulher, quando tem uma mulher um pouco mais sensual na tela. Mas, retornando aqui, essas histórias tinham um traço, entre aspas, realista. Vários artistas ali, como o Bussema, por exemplo, foram ilustradores da espada selvagem de Conan, entre outros. Muitos outros também ilustraram, às vezes você até notava a diferença de traço entre um artista e outro. Às vezes você preferia a do artista anterior. E por muito tempo, essa espada selvagem de Conan foi roteirizada e editada pelo Roy Thomas. E a autoria desse Conan é do Robert A. Howard, um contista e poeta norte-americano, que aos 30 anos acabou entrando em depressão com a morte da mãe e acabou ele mesmo se matando. Porque ele não sentia mais conexão com o mundo, apesar de se corresponder com o fã, dele ter namorado uma época com uma mulher lá e que ele acabou, outra escritora também, que ele acabou se separando dela para ficar exclusivamente cuidando da mãe, que já estava bastante doente. E naquela época a doença dela não tinha cura. No Brasil foram publicadas 205 das 235 espadas selvagens de Conan. Parece que nunca foi encerrado de forma oficial. Na cultura pop, apesar de o Conan ser um anti-herói, porque ele cometia realmente atrocidades no seu campo de batalha. A sua história, a sua origem por si também já é uma coisa bastante sanguinolenta. Bárbaros lá invadem a tribo dele e acabam matando os pais. E ele meio que nasce no campo de batalha, mas ele não faz parte de um grupo e tal. Por exemplo, que nem os X-Men ou outros heróis lá, tipo da DC ou da Marvel, que tem líder da justiça, que tem super-homem, Batman, envolve toda uma galera. O Conan luta sozinho e sempre com muita ferocidade e isso era bastante explícito. E a qualidade gráfica e artística era excepcional. Tinha mulheres desnudas lá, não lembro se já comentei isso antes. Realmente era uma nudez explícita das mulheres em algumas partes. É acreditado, se tem mulher pelada, tem lá. E as histórias, como eu falei, muito densas, muito pesadas. Algumas baseadas nos contos originais do Robert E. Howard, outras criadas por outros roteiristas, mas sempre dava vontade de comprar outro número. E eu cheguei a colecionar uma época, não sei onde é que foi parar. Hoje em dia eu até ia atrás em Cebos, porque não tem mais espada de ser mais de Conan. E realmente marcou, era bem cru o Conan. E nos anos 80, 82 e 84, o Suas Negras estrelou alguns filmes. O primeiro é muito bom, que se não me engano é esse que tem a cena dele lá se degladiando com a serpente gigante. O segundo também é bom, mas não tanto quanto o primeiro. E depois fizeram lá em 2011 um com o Jason Momoa, que o roteiro é um retalho. Parece que pegaram várias histórias do Conan e misturaram tudo e ficou uma bagunça. Fora que eu acho o Jason Momoa, péssimo ator, pelo menos nesse papel aí, não tem carisma nenhum. Apesar, a única coisa que tem de semelhante com o personagem dos quadrinhos é o físico, avantajado. Mas fora isso, realmente meio que deturpou a história, a origem do Conan. Que é uma história que se passa numa época que nunca existiu na nossa realidade, mas que seria após o povo de Atlântida e antes das outras civilizações que vieram depois. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado. Deixem a opinião de vocês, vocês liam a Espada do Silvagem de Kono, o que vocês achavam. Inscreva-se no canal e tchau, tchau!